Vim de tão longe pra te encontrar De tão perto pra me despedir E nem sei se vou falar São tantas as razões pra te abraçar Tantos os motivos pra dizer Coisas pra te agradar Por enquanto restam emoções E o pesadelo de gostar E te deixar Deixar Te deixar Coisa mais sem medo a te dizer Que eu poderia te escrever Ou então telefonar E até quem sabe te ver De repente em algum lugar Sem te falar Adeus Te falar Adeus Mas Guarda meu sorriso por guardar Fala alguma coisa por falar Eu nem sei se vou voltar E até quem sabe te rever De repente em algum lugar De repente em algum lugar Sem te falar Sem te falar Adeus Te falar Mãe Mãe Guarda meu sorriso por guardar Fala alguma coisa por falar Que nem sei se vou voltar Mãe Guarda meu sorriso por guardar Fala alguma coisa por falar Fala alguma coisa por falar Que nem sei se vou voltar Mãe Guarda meu sorriso por guardar Fala alguma coisa por falar Que nem sei se vou voltar Guarda meu sorriso por guardar